Olá, estamos começando mais um episódio do Que Passa. Eu sou Roberta e estou aqui com a minha amiga Gabriela e hoje vamos falar sobre os 16 anos da Lei Maria da Penha. E como convidada de hoje temos a professora Karine Brito dos Santos. Professora bem-vinda, se apresenta para nós. Bom dia a todos, é uma satisfação estar aqui, obrigado pelo convite. Então, eu sou Karine Brito, professora do curso Saúde Coletiva da UNILA, eu sou psicóloga, sou também pesquisadora da área de prevenção e promoção de saúde mental. E é uma satisfação estar aqui com vocês hoje, falando desse tema tão importante. Professora, a gente agradece a sua participação. E para a gente começar, o que é o Agosto Lilás? Isso. Então, o Agosto Lilás é uma data comemorativa do aniversário de 16 anos da Lei Maria da Penha, que foi exatamente 7 de agosto. Então, a gente está aí recém com essa comemoração. E a gente teve o lançamento dessa campanha feita no Senado Federal. Nessa data, a gente vai disponibilizar depois para vocês até o link de acesso, para quem quiser ter como é que foi todo esse processo. E é uma data comemorativa muito importante para a gente ter uma noção da importância de estar debatendo, abordando esse tema e dando visibilidade a essa temática da violência contra a mulher. Então, basicamente, é uma campanha de conscientização a respeito dessa temática. E essa colilás não é à toa, ela representa bastante o movimento feminista e todas essas décadas de luta para a conquista dessas pautas, dessas agendas que incluem a violência contra a mulher. E a Lei Maria da Penha, sem dúvida, é uma delas. Professora, você comentou aí que a Lei Maria da Penha foi criada há 16 anos, está fazendo 16 anos neste ano. Qual que foi o contexto histórico da criação dessa lei? Então, é interessante fazer esse resgate, para as pessoas terem uma noção que a Lei Maria da Penha é relativamente recente, se a gente for olhar. O ano de 2006 é o ano em que a lei foi sancionada. Mas, até chegar a termos uma lei efetivamente que traga essa proteção à mulher em situação de violência, isso levou várias décadas. Então, a Lei Maria da Penha é, por um lado, a gente pode considerar uma conquista do movimento feminista de mulheres, de décadas de luta para inserir nas pautas e nas agendas essa temática da violência contra a mulher. Muitas dessas pautas a gente conseguiu efetivamente incluir somente a partir da Constituição Federal de 1988, e de lá para cá, vários esforços têm sido empreendidos nessa direção. Então, basicamente, a Lei Maria da Penha surge desse contexto de lutas dos movimentos sociais, mais especificamente dos movimentos de mulheres, e ela também é uma resposta muito importante a o caso da Maria da Penha, que dá nome à lei. Então, a Lei Maria da Penha é a Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006, mas ela ficou popularmente conhecida como Lei Maria da Penha. E, na verdade, esse nome, que a gente chama Lei Maria da Penha, não é ator. Ele é também uma reparação simbólica a todo o processo de negligência, de omissão, de impunidade e descaso com que a Lei Maria da Penha, especificamente, ela foi tratada ao longo de, pelo menos, quase duas décadas. Então, é um caso emblemático, muito importante. A história da Maria da Penha, ela é pública, então, quem quiser conhecer, tem pelo menos aí um livro que ela escreveu específico sobre isso, que é sobreviver e posso contar. Então, eu acho que é interessante as pessoas terem esse acesso, essa informação. E também a gente tem vídeos na internet disponíveis com a própria Maria da Penha contando a história, ninguém melhor do que ela para contar as duas tentativas de assassinato e que hoje a gente pode dizer que são tentativas de feminicídio. Inclusive, até isso é uma conquista importante de a gente poder tipificar esse tipo de crime que acontece, não por qualquer razão, aleatória, mas em função de ser mulher. Então, é basicamente isso. Então, a Lei Maria da Penha, ela é também uma forma do Estado estar reparando essa condição, a Maria da Penha especificamente, mas que isso vale para todas as mulheres e meninas do Brasil, porque a lei, vamos dizer assim, dar essa possibilidade de que outros crimes não fiquem impunhos, que sejam levados a sério, que a violência contra a mulher não seja tratada como um crime de menor potencial ofensivo e sim reconhecida com seriedade, a gravidade que é essa condição, que muitas vezes leva à morte, a gente sabe disso. Professora, a Lei Maria da Penha, ela envolve três dimensões, a senhora poderia explicar um pouco mais sobre quais são elas? Sim. Então, assim, a Lei Maria da Penha, é importante a gente colocar que ela é uma das três legislações do mundo melhores que trata dessa temática da violência contra a mulher, ela é reconhecida pela ONU como uma das três melhores legislações do mundo sobre esse tema. Então, só isso aí é muito sério a gente pensar, né? E a lei, ela tem um caráter bem inovador, justamente por agregar esses três pontos. Então, em primeiro lugar, ela visa a proteção à mulher em situação de violência. Então, ela tem esse caráter de prover a assistência, o acesso para essa mulher em situação de violência, para que ela consiga receber ajuda, para que ela consiga acessar os dispositivos, os equipamentos do Estado que estão disponíveis para ajudá-la. Seja o centro de referência que atende a mulher em situação de violência, que é o CRAM, seja as casas, abrigo, delegacias especializadas de atendimento à mulher em situação de violência e juizados especiais que tratam da violência doméstica. Então, ela tem esse aspecto de assistência, de proteção, né? Que é o principal. Ela também tem um caráter, vamos dizer assim, punitivo ao agressor. E esse é um ponto também muito importante de a gente pensar que é punitivo ao agressor. Não é punitivo ao homem de forma geral. Então, às vezes, as pessoas pensam, ah, mas a Lei Mariana da Penha veio para punir os homens. Ela não veio para punir os homens. Ela veio para punir, né, agressores de mulheres que podem ser homens e que podem ser mulheres também, né? Porque a lei prevê que, independente de orientação sexual, se o vetor da agressão está dirigida para uma mulher, a lei, ela se aplica nesse caso, né? Então, ela não é para punir os homens de uma forma ampla e genérica, mas sim homens, né? Que agridem, né? Mulheres. E o terceiro ponto, o terceiro aspecto da lei, que para mim é o aspecto mais importante, que talvez torne realmente essa lei, assim, bastante, vamos dizer assim, completa, né? Dentro do ordenamento jurídico, é a questão das medidas integradas de prevenção que a lei, ela prevê. Porque a gente sabe que, simplesmente, a gente punir o agressor e prestar a assistência à vítima não é suficiente para que a gente consiga fazer uma mudança de mentalidade e de valores sociais. Então, o que a gente quer com a Lei Mariana da Penha não é somente que a gente faça essa assistência e não deixe o agressor impune. A gente quer que isso sirva de conscientização para que as pessoas repensem a forma de tratar um ao outro, né? Seja homem ou seja mulher e que a gente possa ter uma mudança efetivamente cultural com relação às relações de gênero. Então, eu acho que esse é o ponto principal, assim, da lei. E, para isso, tem muitas coisas que a gente precisa fazer para chegar até lá, né? Então, há 16 anos de comaboração da lei é, de alguma forma, né? Conquistas, né? Que passos a gente foi dando nessa direção para a gente alcançar isso. Em termos de igualdade, né? Vamos dizer assim, de gênero também. Quando a gente fala em violência, existe a violência doméstica, violência intrafamiliar, violência contra a mulher e a violência baseada no gênero. Tudo isso é a mesma coisa? Você poderia nos ajudar a diferenciar esses termos para ficar mais claro para quem está nos assistindo? Perfeito. Bom, a lei Maria da Penha, ela visa coibir e prevenir a violência doméstica e intrafamiliar contra a mulher. É tudo isso. Só que isso é muita coisa. A lei, ela descreve, né? O que é que isso significa. Quando a gente fala de violência doméstica, é o que acontece no âmbito doméstico, dentro ali da casa, da residência, enfim, daquele espaço ali. Então, está caracterizando ali mais o contexto, vamos dizer assim, situacional da violência, onde ela ocorre, onde ela acontece. A violência, quando a gente falar, ela é intrafamiliar, é que ela acontece dentro da família. Seja a família consanguínea, seja a família que a gente considera por afinidade, laço de afinidade que a gente tenha, ou por vontade expressa. Essa pessoa é da minha família. Então, assim, existe também uma abertura para essa concepção de família, não é pela família nuclear, que a gente imagina, né? Bastante, né? Forma fixa, né? Vamos dizer assim, pai, mãe e filho somente, né? Do ponto de vista consanguínea. E a violência contra a mulher, a violência que é dirigida especificamente à mulher. Então, aí, eu acho que fica mais, é claro, essa concepção. Então, quando a gente fala de violência doméstica intrafamiliar contra a mulher, a gente está falando que essa violência, ela acontece dentro de casa, e não na rua, e não no trabalho, por exemplo. A gente está falando que essa violência, muitas vezes, acontece tendo como agressor o namorado, o marido, o companheiro, ou o ex-amor também, que é muito comum nas situações de ameaça, importunação, de perseguição por ex-companheiros. A gente coloca também que é intrafamiliar e é doméstico, mas independente de coabitação, a pessoa não precisa estar, necessariamente, morando com você naquele ambiente doméstico para que a lei possa ser aplicada. Então, independente de coabitação. E, também, um outro aspecto é quem é independente de orientação sexual, como eu tinha falado inicialmente, né? Então, a gente pode ter, né, tanto homens agredindo mulheres, mulheres também agredindo mulheres, isso também é considerado aí dentro da lei Maria da Penha. E um outro aspecto importante de a gente pensar nesse contexto dessas definições, né, de violência doméstica intrafamiliar contra a mulher, é a gente pensar que, muitas vezes, essa violência, ela acontece mesmo dentro de casa, né? É o mais comum da gente ver, né? Então, a violência, ela acontece dentro de casa, dentro daquele ambiente que, em tese, deveria ser o ambiente mais protegido, né? A gente espera que a nossa casa seja um lugar mais seguro, né? Então, a violência doméstica intrafamiliar contra a mulher, ela vai acabando, quebrando aquele mito da sacralidade familiar, de que o lar é aquele lugar superprotegido, onde a pessoa, ela encontra-se muito segura. E não é isso que a gente percebe. Então, acho que é, mais ou menos, essas noções, só para a gente ter uma compreensão aí de como, né, a violência, ela acontece. Professora, e o que é considerado violência na lei Maria da Penha? Uma série de aspectos, né, é considerado violência na lei Maria da Penha e acho que esse é um dos ganhos, né, que a lei traz para a gente de discriminar esses atos de violência. Até para a gente poder identificar ou reconhecer se uma coisa está acontecendo, a gente precisa nomear. Então, nomear parece uma coisa simples, né, mas é justamente a partir do momento que a gente consegue nomear esses atos que as pessoas conseguem se identificar, elas conseguem verificar se isso está ou não acontecendo com elas ou com, né, pessoas ao seu redor, né, até porque a gente pode denunciar essas situações de violência. Então, a gente tem vários tipos de violência. A primeira, a mais conhecida, muitas vezes, é a violência física, né, então ela pode ser expressa de diversas formas que vão causar danos à integridade física da pessoa, que vai desde beliscão, empurrão, pontapé, chute, enfim, né, soco, tem várias formas de violência aí. Física, geralmente na escalada da violência, a violência física seria o ápice dessas formas de violência, né, em função da gravidade. A gente tem a violência psicológica, então a violência psicológica é um tipo de violência que recentemente, ano passado, ela ganhou mais visibilidade a partir do momento que ela foi incluída, né, como, vamos dizer assim, uma tipologia dentro do Código Penal, então a violência psicológica contra a mulher agora está no Código Penal, isso é uma coisa super recente, né, e é um tipo de violência que muitas vezes passa batido porque a gente naturaliza esse tipo de violência, né, então xingar, humilhar, constranger, ameaçar, enfim, controlar, né, controle psicológico muitas vezes, então esse tipo de violência precisa bastante a gente dar atenção, porque muitas vezes, dentro do convívio, dentro das relações, as pessoas minimizam e banalizam. Ah, é assim mesmo, as pessoas se tratarem dessa forma e muitas vezes veem, né, os pais se tratando dessa forma e aí existe o aprendizado social da violência. A gente aprende vendo esses modelos que estão disponíveis ao nosso redor, então se todo mundo resolve os problemas, os conflitos, discutindo, brigando, xingando, né, a pessoa que está ali observando e sendo exposta a essas situações e também está absorvendo, né, aprendendo aquilo ali. Um outro tipo de violência é a violência moral, que também muitas vezes está associada e acompanhada aí da violência psicológica, né, então injúria, calúnia, difamação, inventar mentiras sobre a outra pessoa, espalhar boatos sobre a outra pessoa, divulgar fotos íntimas na internet, isso é uma coisa também que dentro do nosso contexto, né, atual é bastante comum, existem tipologias específicas para esse tipo de crime também, o sexting e várias formas aí que são vinculadas ao espaço aí da internet. A gente tem também a violência sexual, que é um tipo de violência, assim, muito sério e requer bastante atenção, principalmente quando a gente pensa em termos de assistência à vítima, essa assistência precisa ser feita de forma muito imediata, para que essa mulher, ela consiga ter todo esse amparo, para evitar uma gravidez indesejada, para evitar, né, contrair uma infecção sexualmente transmissível, enfim, e ter também toda a atenção e o cuidado que é necessário nesses casos, né. Então, a violência sexual, forçar a pessoa a ter, né, relações sexuais ou presenciar, né, situações dessa natureza, proibir o uso de contraceptivos, né, que às vezes as pessoas não sabem que isso também pode ser caracterizado como uma violência sexual. e o último tipo de violência, eu estou esquecendo aqui agora. Deixa eu ver. Não tem algo a ver com violência econômica? Isso, 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 isso. A violência patrimonial. Isso. Então, a violência patrimonial, é bacana falar, né, da violência patrimonial, porque muitas vezes as pessoas desconhecem esse tipo de violência, que também é muito comum, tá. Então, a violência patrimonial é quando, enfim, o parceiro, a parceira, o ex-companheiro, enfim, de alguma forma destrói coisas que são de valor, seja afetivo ou material. Então, a pessoa pode ir lá e arranhar o carro da pessoa, pode rasgar documentos pessoais, pode rasgar coisas que são de valor afetivo, às vezes é uma foto, né, enfim, algum objeto, quebrar o celular da pessoa, enfim, coisas dessa natureza. Não precisa necessariamente ser alguma coisa de valor, né, financeiro, vamos dizer assim, mas de valor afetivo, que seja importante para a pessoa e que a outra pessoa não respeita, né, e acaba destruindo isso, também é um tipo de violência importante. E com relação a esses tipos de violência, então, assim, o interessante da lei é que ela vai trazer para a gente essa tipificação da violência, o que é cada uma dessas violências, atos que caracterizam essas violências, para a gente poder identificar, mas, em geral, infelizmente, a gente tem uma sobreposição desse tipo de violência. Raramente essas violências acontecem isoladamente, só a violência psicológica, só a moral ou só, né, Então, a gente tem uma sobreposição, uma cocorrência dessas vitimizações e, muitas vezes, nessa escalada, né, começa, às vezes, com a violência psicológica, moral e vai em uma escalada até chegar à violência física, que pode ser, inclusive, fatal. Professora, e quais são os impactos psicológicos da violência, tanto para a mulher, mas também para a família e os filhos? A violência, ela não é um problema individual, nem particular. Então, isso é um aspecto importante. Ela tem um impacto em toda a sociedade. Todos nós perdemos quando uma mulher está em situação de violência, por diversos motivos, né. Então, do ponto de vista psicológico, para essa pessoa que está sofrendo violência, isso tem um impacto, um dano emocional, psicológico, que afeta a autoestima dessa mulher, que vai, de alguma maneira, também, interferir no seu desenvolvimento pleno. Essa mulher não vai ser mais a mesma, né, na sua relação íntima de afeto, no cuidado com os filhos, no próprio trabalho, né, isso vai interferir. Muitas vezes, existem várias situações de falta, né, da mulher no trabalho, justamente por situações de violência, né, enfim, dos danos, a própria integridade física, que muitas vezes acontece. Então, a violência, ela deixa marcas profundas na pessoa que sofre violência, não somente quando ela é física, isso é importante mencionar. A violência psicológica, também, muitas vezes, ela é suficientemente capaz de minar a autoconfiança dessa mulher e de deixar essa mulher, vamos dizer assim, muito fragilizada, né, para fazer qualquer coisa que seja na sua vida. Então, assim, isso é muito sério de a gente considerar. Com relação aos filhos, isso também tem um impacto, porque a exposição à violência, a gente já sabe, que é um fator de risco, né, para a própria violência, né, pensando eles, os filhos crescendo e sendo adolescentes, né, e mais tarde, aí, adultos. Isso impacta também o rendimento escolar, o desempenho das crianças. Então, isso gera um impacto psicológico, também, nas crianças de estarem presenciando aquelas situações de forma, né, recorrente e tudo mais. E para a família como um todo, porque um aspecto importante que acontece quando a gente tem uma situação de violência, quando essa relação violenta, ela vai sendo construída e desenvolvida, né, é que a mulher, ela vai se afastando da sua rede de apoio social. Essa é uma das características, né, de um relacionamento abusivo. Então, muitas vezes, a família, ela vai ficando distante, os amigos, eles também vão se distanciando, e essa mulher, ela vai ficando enredada, isolada, né, junto ali com o agressor, naquele contexto. Por isso que é tão difícil romper, né, esse ciclo da violência, justamente porque a capacidade de acionar e de buscar ajuda, ela vai sendo diminuída e reduzida nesse contexto. Então, tem um impacto importante também para a família, que muitas vezes não consegue ali dar esse suporte, dar esse apoio. Professora, e como que funciona esse ciclo da violência? E como que a gente pode quebrar ele? Então, o ciclo da violência, é importante a gente entender ele, como ele funciona, até para a gente identificar, né, como é que a pessoa sabe se está num relacionamento abusivo ou não, se está numa situação de violência ou não. Então, o primeiro aspecto que eu acho que é importante a gente considerar é que, assim, a violência, ela é aprendida, da mesma forma que a gente pode desaprendê-la. Então, a gente aprende comportamentos violentos vendo situações de violência ao nosso redor. Então, os meus pais brigam, né, ficam o tempo todo em conflito, eu estou ali, né, sendo exposta a isso, presenciando, assistindo aquelas situações, eu também estou aprendendo formas de resolver conflito, né, e tudo mais. Então, quando a gente tem o ciclo da violência, geralmente, o que acontece? Primeiro, a gente tem situações de tensões no relacionamento que vão acontecendo. Então, todo relacionamento, ele tem situações onde a gente acaba divergindo de opiniões, as pessoas são diferentes, então, inevitavelmente, vão surgir conflitos. Faz parte. Então, o conflito em si não é um problema dentro de um relacionamento, mas sim a forma de resolução desse conflito. Então, as tensões, elas vão acontecendo, e quando essas tensões, elas vão acontecendo, que é o primeiro ponto aí do ciclo da violência, quando elas não são administradas da forma correta, ou seja, quando a gente não usa estratégias de resolução de conflito que são adequadas, tipo, conversar com o parceiro, buscar escutar o que ele tem a dizer, se colocar no lugar do outro, né, para entender o ponto de vista, a perspectiva da outra pessoa. Quando isso não vai acontecendo, começam a ter situações de violência, geralmente psicológica, moral, onde o parceiro, ele começa a agredir ali a parceira. Então, a partir dessas situações de tensão, isso vai gerando para a mulher, por exemplo, que está nesse relacionamento, um incômodo, um desconforto, e a pessoa vai ficando, vamos dizer assim, pisando em ovos naquelas situações, porque ela não sabe qual vai ser a relação da outra pessoa, o que a pessoa vai fazer, né, diante das situações. Então, a pessoa fica tentando evitar ali que aquele conflito aconteça, né, fica tentando ali, fazendo tentativas, né, vamos dizer assim, de que a situação, ela esteja sob controle. Mas, na verdade, isso vai crescendo, em uma escalada, em termos aí, de gravidade desses atos, e aí acontece a segunda etapa do ciclo, que seria a explosão. Quando a gente tem, realmente, uma situação aí de violência que é mais declarada, geralmente a violência física acontece nesse contexto, né, então a pessoa, ela foi guardando, guardando aquilo, sabe a funela de expressão? E aí chega naquele momento, tem aquela explosão, aquele ato ali de violência mais séria. Na sequência, o que que acontece aí, que seria a última etapa do ciclo, ou a primeira, né, porque o ciclo a gente sabe que ele vai girando, então, assim, não tem, assim, exatamente o início, enfim, a gente teria a situação em que o agressor, ele se arrepende, ele se arrepende, pede desculpas, promete que nunca mais vai fazer aquilo novamente, e o que que acontece com a mulher ali em situação de violência? Geralmente fica naquela situação de, olha, vou dar mais uma chance, e a tendência de justificar, as justificativas são muito comuns nesse contexto, né, tentar justificar o comportamento negativo do parceiro, não, ele fez isso porque ele estava estressado no trabalho, ah, ele fez isso, por conta daquilo, e essas tentativas de justificar, né, acabam com que ela permaneça na situação de violência. Claro que isso é agravado quando essa mulher, ela tem filhos, né, então não é tão simples assim, né, mas há um relacionamento quando a pessoa tem, aí, filhos, sobretudo filhos pequenos, e um outro agravante a essas situações, né, que faz muitas vezes a mulher permanecer nesse tipo de relacionamento, é justamente a questão da dependência econômica, financeira, porque a mulher muitas vezes depende economicamente, né, financeiramente do agraçor, então são esses aspectos. Então, essa última etapa onde tem a questão da promessa, né, do arrependimento, também é chamada de lua de mel, porque aí que momento que o parceiro, ele vai fazer tudo pela parceira, vai dar um presente, vai tentar agradar, e essa lua de mel, ela às vezes demora durante um período, né, então parece que tudo voltou ao normal, que tudo ficou bem, e aí de novo volta a ter tensão nesse relacionamento, volta, isso aí é uma construção, isso que é importante que as pessoas saibam, né, é muito difícil a pessoa conhecer outra e já ter uma explosão, né, então é um processo, é uma construção, e a gente precisa estar atento a esses sinais de alerta, né, para a violência, para que a gente possa reconhecer, identificar de forma precoce, e evitar entrar, né, numa situação como essa. Professora, e é possível dizer, traçar um perfil tanto para um agressor quanto para uma vítima de violência? Então, esse é um tema, assim, bem interessante de a gente conversar, até para as pessoas repensarem, né, essas questões. Então, vamos lá. Quando a gente pensa em traçar um perfil, muitas vezes a gente vai construir uma imagem, uma ideia de quem poderia ser uma vítima ou um agressor. O problema é que quando a gente constrói essas ideias, fica muitas vezes um imaginário fixo de que só esse perfil, né, pode ser uma vítima ou só esse perfil seria relacionado, estaria associado a um agressor, e isso não acontece na prática. Então, assim, quem poderia ser qual que é o perfil aí do agressor? Primeiro, com relação à lei marida bem, a gente tem como agressor. Pode ser o homem ou pode ser a mulher. Claro que em termos de estatísticas que a gente vê de agressões contra as mulheres, muitas vezes o homem, ele é, né, em termos de prevalência, muito mais agressor do que as mulheres. Mas, a lei, ela prevê, né, independente de orientação sexual, que também as mulheres poderiam agregir umas às outras, no caso, né, de um relacionamento homoafetivo, por exemplo. Eu queria comentar alguns fatores que estão associados a esse perfil, por exemplo, do agressor. Muitas vezes se tem a imagem de que o agressor é um homem que bebe muito e que, em função, né, disso, a violência acontece. Por exemplo, a bebida é um fator, sim, que agrava situações de violência, evidentemente, que está associada a situações de violência, mas não é exatamente a causa da violência. Então, existe esse mito associado, por isso que é ruim a gente pensar em um perfil específico, né, porque existem pessoas que, por exemplo, bebem, mas que não agridem ninguém. Então, a gente não vai dizer que exatamente é a intuição da bebida que isso acontece, mas, sem dúvida alguma, isso é um agravante, sim. Em muitos casos de violência doméstica está associado a essa condição, tá? Outra questão que você coloca é que, ah, então, o homem que agride uma mulher, ele é um, tem um transtorno, né, mental, um problema psiquiátrico, e é por isso, né, sei lá, ele é louco, né, se fala assim popularmente, né, nesse linguajar, mas a gente tem pessoas com transtornos mentais, psiquiátricos, que não cometem nenhum tipo de agressão contra outras pessoas, inclusive parceiros e tudo mais. Então, são condições, né, que acabam gerando esses estereótipos e que são simplistas e reduzem, né, a determinados, né, quadros e perfis. Eu prefiro que a gente pense que o agressor pode ser qualquer homem ou mulher que cometa, de fato, atos de agressão dentro dessa tipologia que a gente mencionou anteriormente. então, basicamente, o agressor é aquela pessoa que desrespeita o outro nesse convívio a dois, né, de forma mais específica, né, claro que a lei da pena não está reduzida ao convívio entre parceiros íntimos, embora ela ganhou bastante visibilidade em função disso, mas uma pessoa que é empregada numa residência pode ter o seu patrão como agressor, né, uma irmã pode agredir outra irmã, né, a mãe pode ser também agredida pelo filho, tudo isso também é violência doméstica que está dentro do ambiente doméstico intrafamiliar. Com relação ao perfil da vítima, eu acho que a lei da pena tem na sua descrição claramente que qualquer mulher ela pode ser vítima de violência independente de idade, de escolaridade, de religião, de orientação sexual, de renda, de etnia, de raça, então a gente não tem um perfil específico de mulher único, ninguém está imune à violência, né, a gente vive em uma cultura que infelizmente ela ainda é muito pautada na questão da violência, mas a gente pode pensar que, claro, existem determinados públicos se a gente for olhar em termos de pesquisas, estatísticas, sim, que há uma prevalência muitas vezes, né, da violência doméstica intrafamiliar a mais, por exemplo, entre mulheres pradas, pardas, pretas, né, então existe determinada faixa etária sim que a violência acontece mais, mas esses perfis eles acabam, vamos dizer assim, limitando a nossa percepção, eu gosto de chamar atenção para isso para que as pessoas não fiquem com essas caixinhas fechadas se enquadrando dentro desses perfis, é melhor pensar que estamos infelizmente dentro de uma cultura de violência e muitas vezes essa socialização nossa ainda passa muito por esse aprendizado social da violência e justamente quebrar o ciclo que foi o que você estava perguntando antes, é justamente como a gente desconstruir esse processo, como a gente desaprender tudo isso que a gente aprendeu errado, essas formas de conviver, de se relacionar onde a gente desrespeita o outro para que a gente possa se sentir melhor, como a gente pode desconstruir isso, como a gente pode construir relações de respeito, de confiança, relações onde a gente possa realmente enxergar a outra pessoa com as suas qualidades, com os seus defeitos, mas independente de qualquer coisa do que essa pessoa faça ou deixe de fazer, se isso nos desagrada, que a gente consiga encontrar alguma alternativa que não seja agredir para solucionar conflitos. Existe uma frase clássica que é em briga de marido e mulher não se mete a colher. Qual que é o nosso papel no contexto da violência e da violência contra a mulher? Essa frase, ela é justamente a lei marida bem, ela vem desafiar esse ditado popular de que não se mete a colher. Então, a lei marida bem, ela vem trazer a compreensão de que a violência não é um problema privado que só o casal ali, enfim, ou aqueles que estão naquele ambiente doméstico intrafamiliar, eles vão resolver. A violência é uma questão social, todos nós estamos implicados com isso e o Estado tem um papel, sim, desde a nossa Constituição Federal na verdade de proteger todos os membros da família de situações de violência. Quando a gente pensa na violência, muitas vezes a gente fica polarizado numa discussão entre vítima e agressor. Existe a vítima, existe o agressor e a gente protege a vítima e a gente pune esse agressor e fica essa discussão pensando nesses dois pontos. Eu gosto muito de trazer para a cena, para a discussão, um outro elemento que muitas vezes as pessoas não falam muito, não comentam, que é o espectador. Todos nós somos potenciais espectadores de situações de violência. Claro que somos também potenciais vítimas e potenciais agressores, mas esse papel do espectador ele nos convida a sair dessa zona de conforto de que, olha, isso que está acontecendo aqui na casa do vizinho não me interessa, não é da minha conta, então eu não preciso fazer nada a respeito disso. O que acontece lá ou deixa de acontecer é um problema daquele casal, é um problema daquela família. Então, a ideia do ditado em briga marido e mulher não se mete a colher é a gente desafiar essa ideia e a gente pensar que sim, a gente pode ser um espectador ativo e não um espectador passivo que simplesmente fica assistindo. Hoje em dia é muito comum, às vezes, tem situações de violência que acontecem em múltiplos contextos e as pessoas estão ali assistindo, presenciando e às vezes até filmando com o celular as situações e não tem a capacidade de pedir ajuda, de chamar, acionar algum órgão público que possa estar intervindo naquela situação. Então, a ideia é que a gente possa fazer alguma coisa diante dessas situações, não deixar isso acontecer, não deixar isso se perpetuar sem fazer nada. A gente pode sim ter um papel mais ativo, claro, mas também pensando de forma segura, sabendo o que fazer naquele contexto, como intervir e eu acho que essa é a função também educativa da Lei Mariana da Penha, de a gente poder trazer, por exemplo, para os currículos escolares, essa discussão sobre a violência contra a mulher, que a gente possa desde cedo discutir essas questões de gênero dentro da escola, que a gente possa trazer à tona essa importância de intervir e a gente aprender também a habilidade de como ajudar as pessoas. Se eu ver uma pessoa em uma situação de violência, o que eu posso fazer? O que eu posso buscar? Eu posso ligar para a central de atendimento à mulher, por exemplo, o Ligue 180, que eu posso fazer uma denúncia a respeito disso, eu posso chamar a polícia, enfim, a acionar alguém de confiança que possa, de repente, estar ali conversando com aquelas pessoas, enfim, o que eu posso fazer diante daquele contexto? Então, a ideia é que todo mundo tem um papel importante para quebrar esse ciclo, e eu deixo aí essa mensagem e esse convite para todos, que todo mundo também se sinta engajado com relação a isso, que não ache que isso é uma coisa que não é da sua conta, é da sua conta, sim. E de forma bem prática, se uma pessoa presenciar uma situação dessas, ou escutar uma briga entre os vizinhos, qual que é a primeira medida, o que ele precisa fazer no primeiro momento? Bom, se a pessoa presenciar uma situação, escutar, ver que está acontecendo alguma coisa ali, que ele entende que é adequado estar intervindo naquele contexto, ele pode acionar esses órgãos públicos, no caso, geralmente, a própria polícia, número 180, não, 190, pode discar, então, para o número 190, e fazer essa denúncia, avisar que está tendo uma situação e tudo, e que essa denúncia pode ser feita de forma anônima, e ali, a polícia vai estar indo no local e verificando o que está acontecendo, então, tem formas de intervir sem que a pessoa se coloque em risco, sem que a pessoa precise declarar a sua identidade, porque, às vezes, a pessoa tem medo de simplesmente, ah, eu vou interferir ali, mas posso sofrer alguma retaliação posteriormente, tudo mais, a depender do contexto, nem sempre a gente tem situações de violência, assim, sei lá, uma violência física acontecendo ali, algo tão, vamos dizer assim, explícito que a pessoa consiga facilmente identificar, mas, às vezes, acontece dentro da própria rede de amizades, às vezes, a gente vê um casal de amigos que está ali brigando, que tem situações, por exemplo, ali de ciúme excessivo, e como é que a gente pode intervir? Às vezes, a gente não vai necessariamente chamar ali a polícia naquele contexto, mas a gente pode conversar, às vezes, com um parceiro ou com uma parceira, a gente pode, enfim, ver alguma maneira de ajudar aquelas pessoas a entenderem o que está se passando ali com elas e verem outras alternativas de como lidar com aquela situação ali de conflito. Professora, e sobre a lei, quais foram os principais avanços nesses últimos 16 anos? Olha, são muitos avanços, né? Acho que são décadas de avanços aí com relação à lei da Penha. Então, assim, de forma bem específica, acho que a principal conquista da lei foi dar visibilidade para essa temática da violência contra a mulher, trazer isso para a discussão. Hoje, a lei da Penha, ela é popularizada no Brasil. Tem pesquisa que mostra que apenas 2% da população nunca ouviu falar da lei. Então, é praticamente a população inteira que conhece a lei da Penha. A gente tem, inclusive, até uma versão em Cordel, que eu gosto muito da lei da Penha em Cordel, que é muito ilustrativa, que traz de uma forma bastante acessível na linguagem popular, além da Penha com todos os principais aspectos. Outra conquista importante é a tipologia, a tipificação que a lei traz, como eu tinha mencionado anteriormente, a gente saber os tipos de violência, caracterizar, ter os exemplos, isso ajuda também a discriminar. um outro aspecto importante que a lei traz é contemplar as relações independente de orientação sexual, não ser somente pensando na relação heterossexual, nem colocando somente o homem como potencial agressor, mas no caso das relações homoafetivas, a mulher também poderia ser considerada uma agressora. Outra coisa são todos os dispositivos e equipamentos do Estado que a lei dá ao acesso à mulher para que tenha essa proteção, então as casas-abrigos, centros de referência de atendimento à mulher em situação de violência, delegacia especializada no atendimento à mulher e principalmente os juizados especializados em violência doméstica para que essa questão seja tratada da maneira que ela merece, porque a gente tem uma violência, até retomando o que a gente tinha comentado anteriormente, que é baseada no gênero, não é uma violência qualquer, é uma violência que acontece por ser mulher, é uma violência que acontece em função dessas relações hierárquicas de poder que existem, que acontece em função dos papéis de gênero que muitas vezes tradicionalmente estão muito rígidos e ser mulher é desse jeito, ser homem é desse outro jeito e quando existe qualquer mudança nesses papéis muitas vezes isso tensiona as relações e aquele ciclo ele vai acontecendo em função disso e outro aspecto importante acho que é um avanço muito grande da lei são as medidas protetivas de urgência que a mulher tem pode ter acesso a partir da lei outro aspecto importante é não considerar mais a violência contra a mulher como crime de menor potencial ofensivo isso é uma grande conquista antigamente se a gente fosse olhar a gente tinha as penas pecuniárias onde situações de violência doméstica bastava dar uma cesta básica ou aplicar alguma multa ou pagar algum valor para que simplesmente isso fosse vamos dizer assim resolvido e hoje a gente sabe que não é bem assim não se aceita mais esse tipo de pena diante de situações como essa e a lei marida penha ela abriu vamos dizer assim as portas acho que as janelas também para que vários outros atos de violência contra a mulher fossem também tipificados então o feminicídio a gente ter uma lei específica que trata disso também é uma conquista divina a partir da lei marida penha de forma mais ampla se a gente for pensar a própria também tipificação penal da violência psicológica contra a mulher que eu mencionei que não existia antes é super recente em 2021 então tem uma série de avanços mas é claro que também existem uma série de desafios na implementação da lei porque a lei no papel ela é muito bonita é um ordenamento jurídico fantástico reconhecido mundialmente como a gente mencionou antes mas monitorar a implementação da lei a sua aplicação sair do papel para a prática não é uma coisa tão simples isso envolve uma mudança de mentalidade de cultura de crenças daqueles que operam a lei inclusive então do juiz que vai estar ali por exemplo para decidir sobre aquele caso ou não o que ele compreende sobre gênero como ele entende a violência doméstica intrafamiliar contra a mulher depende não somente dos operadores do direito mas também dos gestores públicos de disponibilizar em condições para que a lei seja operacionalizada da melhor forma possível e de todos nós a gente não pode ficar fora dessa então todos nós também temos um papel importante então esses avanços eles são aí fundamentais e tem muita coisa ainda a conquistar a partir da lei eu acho que as medidas integradas de prevenção que são previstas na lei ainda precisam ser efetivadas então essa questão de incluir no currículo escolar a gente precisa ver isso mais na prática existem projetos belíssimos com relação a essa condição como o lei Maria da Penha vai à escola justamente trazendo essa concentração que é bastante importante para crianças e adolescentes então tem muita coisa ainda para a gente fazer professora eu queria conversar um pouco sobre sua pesquisa no doutorado você estudou a prevenção da violência no namoro qual é a relação desse tema com a violência doméstica e intrafamiliar total tem toda a relação no mestrado eu estudei a violência contra a mulher foi a minha temática de estudo justamente para entender o que as pessoas pensavam a respeito disso e eu trabalhei com estudantes do ensino médio alunos e professores do ensino médio foi fantástico essa compreensão que eu tive a partir do estudo do mestrado e no doutorado que eu fui realmente estudar a questão da violência no namoro por que é importante a violência no namoro porque quando a gente trabalha da forma mais precoce possível para identificar essas situações de violência a gente faz uma prevenção dessa violência doméstica intrafamiliar que muitas vezes está associada à questão conjugal não somente mas está também então a ideia de trabalhar com a prevenção à violência no namoro é para a gente evitar que essas relações se tornem abusivas no futuro vamos dizer assim então no trabalho da tese eu desenvolvi implementei avaliei uma intervenção para prevenir a violência no namoro entre adolescentes eu trabalhei com adolescentes que estavam no ensino médio então a taxa tal é de 14, 15 até 17 enfim anos mais ou menos por aí e a ideia seria que eles aprendessem primeiro quais são os sinais para a violência no namoro como identificar qual é essa tipologia esse tipo de violência que a gente mencionou quais são os jeitos positivos de lidar com problemas e com as emoções jeitos negativos de lidar com o problema e com as emoções para que isso ajudasse na resolução de conflito dentro do relacionamento trabalhar com eles também para que eles pudessem identificar a rede de amizade deles e os amigos são a principal fonte de ajuda em situações de violência no namoro então foi muito importante que eles identificassem quem são os amigos a qualidade dessa amizade para que eles tivessem esse fator de proteção à saúde mental disponível porque nada melhor do que conversar com um amigo quando a gente tem uma situação no namoro seja ela qual for os amigos geralmente vão dar o conselho vão orientar às vezes orientam corretamente às vezes nem tanto são tão inexperientes quanto o próprio adolescente mas a ideia seria ajudar eles a entenderem o papel dessas amizades nesse contexto e como isso pode ser um fator de proteção nesses casos e também trabalhei com a questão do espectador sensibilizando eles para esse papel olha não dá para vocês ficarem passivos e vendo situações acontecendo ao redor de vocês é importante que vocês também possam intervir de forma segura nessas situações então a gente também fez uma sensibilização trabalhando com eles e a gente vê que assim a probabilidade de ajuda é maior quando a gente conhece aquele casal se é um amigo um casal de amigos que estão ali em uma situação de violência no namoro é mais fácil eu como amiga mais próxima em ter vido que alguém que é de fora que é estranho então a gente discutiu isso e trabalhou isso com eles então a gente entende que quando a gente trabalha para prevenir a violência no namoro a gente está prevenindo a violência doméstica também no futuro então essa foi a relação do trabalho com a tese professora e quais outros caminhos são possíveis para reduzir a violência contra a mulher acho que o primeiro ponto que é importante para a gente pensar na redução da violência contra a mulher é a gente trabalhar nessa desconstrução desses papéis sociais de gênero que estão tão rígidos e que vamos dizer assim aprisionam a gente nesses lugares do que é ser homem do que é ser mulher a gente pensar que o principal para que essas relações afetivas elas se deem de forma construtiva é que a gente tem o respeito respeito por essas diferenças então a gente tem as diferenças elas existem fazem parte e aprender a respeitar essas diferenças é o principal para a gente construir relações de namoro saudáveis e daí relações conjugais saudáveis e por aí vai então muitas coisas podem ser feitas principalmente a gente trazer esse tema para ser discutido seja na escola seja na comunidade enfim na associação de moradores por onde for que a gente possa falar desse assunto que isso não seja um tabu e que a gente entenda que quando a gente traz a discussão sobre a lei Maria da Penha a gente não está querendo punir homens a gente está falando em punir agressores então a discussão sobre a lei Maria da Penha ela precisa ser uma discussão para todos para que a gente entenda que a ideia é como a gente pode construir relações mais saudáveis como a gente pode porque no final das contas quem está em uma situação de violência é por incrível que pareça às vezes as pessoas dizem mas como aquela mulher permanece naquela situação por que ela não sai por que ela não vai embora por que simplesmente não pega ali a sacolinha dela as trouxinhas dela e não vai sair daquela situação o que uma pessoa quer quando está numa situação dessa é justamente que a violência acabe muitas vezes ela não quer que o relacionamento acabe existe uma relação afetiva ali existe um vínculo com aquela pessoa a gente quer que o comportamento negativo do parceiro que seria no caso a agressão que ele cesse que ele termine que ele acabe a pessoa não quer que a relação em si ela termine isso é difícil das pessoas entenderem por isso que é diferente os crimes que estão tipificados na lei da penha dentro dessa compreensão que a gente tem da violência baseada no gênero ele é diferente de outros crimes que são perpetrados nas vias públicas por exemplo e que estão já previstos no código penal então é importante entender e ter sensibilidade para trabalhar essa temática da violência contra a mulher porque a gente está falando de relações afetivas a gente está falando de cuidado a gente está falando de afeto a gente quer ser nutrida por esse afeto mas para isso a gente também precisa ter a proteção desses casos então todo mundo tem um direito a ter uma vida livre de violência e a gente não pode esquecer que a violência contra a mulher ela é uma violação de direitos humanos ela é um problema mundial de saúde pública a gente precisa lembrar e atentar para esse fato professora teria mais algum tópico que a senhora gostaria de abordar sobre esse tema? essa discussão ela é dá pano para a manga mas eu acho que basicamente é isso eu agradeço imensamente a oportunidade de estar trazendo a tona esse tema de estar discutindo esse assunto fica à disposição muito obrigada pela sua participação professora foi muito importante essa discussão foi mesmo e para você que está nos assistindo não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal do youtube da Unila assim você não perde nenhum episódio do que passa até mais não esqueça não esqueça não esqueça